Olá a todos, como vai, beleza? É segunda-feira, 28 graus de temperaturas e sal nublado. Hoje a gravação vai ser sobre uma coisa muito interessante, é sobre aviação. Belas Kombis, hein? Esse é um estilo mais antigo, bonito também, bem bonito, hein? Olha essa outra aqui também, ó, na frente dela, ela não tem o da Volkswagen aqui na frente, né? Essa outra aqui, ó, abóbora. Mas tem as janelinhas em cima, né? É muito bonita mesmo, hein? Coisa de gasolina, sempre lotada de carrinha, né? Nossa, que belo, que belo, que belo Fusca novo, hein? Bito, né? Nossa, que coisa impressionante, hein? Lindo o carro, hein? Por dentro, tá lindo por dentro, hein? Mas hoje estamos aqui também pra reverenciar essa relíquia aqui, ó. É o DC-1030. DC-1030 da VASP. A VASP, na época, né, em 1991, ela adquiriu, arrendou, né? O Canhedo, né? Aquele que era dono da empresa de ônibus e comprou a VASP, né? Ele arrendou três DC-10. O prefixo papapapa, né? S-O-M, ou Sierra Oscar Mike. Papapapa, né? O PP, né? Sierra Oscar November, S-O-M. E o P-P-S-O-V, Sierra Oscar Victor, né? Em 1991. Ele, inicialmente, ele pôs as rotas pra São Francisco e Los Angeles, né? Só que ficou pouco tempo, viu? Porque em 92 já veio os dois modernos MD-11, né? Da Magno Douglas, né? Os dois modernos MD-11, que são... É praticamente igual a esse avião aqui, ó. Um pouco mais moderno, né? Ele tem um inguilete aqui na ponta da asa, né? E é um pouco mais moderno. Bem mais moderno que esse daqui, né? E eu lembro desses aviões aí, né? Eram os dois aviões. Eu lembro deles na época, né? Em 1992. Eu lembro deles na época, lá. Vieram novinhos, vieram os novinhos. Vieram novinhos pra companhia. Muito bonito na época, viu? Lindo, lindo, lindo. É isso aí. É uma reverência pro... Pro Vaspe, né? Essa relíquia da Vaspe, né? Esse daqui é muito bonitinho, viu? É de metal. É de metal. Pesadinho. O tamanho original, de acordo... O que é ser o... Tá vendo? Nada fica fora do padrão, tá vendo? A rodinha, a turbina, tem o tamanho padrão da aeronave mesmo. Tudo. Né? Nesses de plástico aí que a turbina é grande, a rodinha é grande, né? Aqui é tudo no tamanho padrão, pode ver. O trem de pouso, tudo no tamanho padrão. Ele veio um pouquinho machucadinho a tinta, né? Mas eu vou dar uma reformada nele, viu? Vou dar uma reformada nele pra ficar... Pra ficar mais bonito. Olha aí, ó. Bem bonito. E é isso aí, viu? Entrando no ramo da aviação agora. Os carrinhos são legais também, mas... Como já estive no ramo da aviação, né? Eu vou começar a comprar uns aviõezinhos desses. De metal, pequenininho. E tamanho real, sabe? Tamanho real. É... Compatível com a aeronave. Turbina do tamanho normal. As peças, as fuselagens. É isso aí. E depois que veio os dois MD-11 da Varig, esses... Esses aviões da VASP começou a fazer a Flórida. Os três aviões da VASP, né? Começou a fazer a Flórida. Os três DC-10, 30. Começou a fazer a Flórida. É isso aí. E tinha um que fazia Manaus também. Lembro na época, ó. É isso aí. Espero que gostem. Deixa o like. Obrigado, hein? Nunca pedi, não, até hoje. Mas se puder se inscrever no canal, é muito bom também, tá? Beleza, pessoal? O meu canal não é remunerado. Eu não quero ser... Eu adoro fazer vídeos. Faço por puro prazer mesmo. Ok? Muito obrigado.